Desenho Lewandowski, opa, beleza parceiro, vamo lá Rapaz, eu sou fã desse jogador também, maluco, tem vários jogadores E esse daí também é um deles que eu sou fã também, poxa Mas sem mais enrolação, vamo começar I am so obsessed I want to chop your, goby-u-le Yaba-de-de-waka-mu-she, u-le Upo na me, ka-zie-un-e Gave-me love, panty-te Baby, would you make it bad now, sing-o Ah, 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 ah Ah, 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 ah